Rapaziada, RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like rapaziada, rouba 600 inscritos aqui no canal RimaSoloHD Todo dia vai ter vídeo fazendo reação de várias batalhas, espero que você entende de verdade, o YouTube mudou as regras, se inscreva no canal, rouba 600 inscritos rapaziada E eu trouxe aqui algumas batalhas insanas, eu sei que você vai gostar muito rapaziada Deixa o like, se inscreva no canal, já estou enrolando demais, e a primeira batalha é a batalha do Black Panther vs Prado rapaziada Essa batalha foi polêmica e insana também, só bora Boa 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 Fatality do Prado Rima Rima Mas eu tenho rima Você me inovou Porque infelizmente a sua rima nunca chega Barreto e girassol Eu já nasci Pantera Negra Paringado e cabestito Que hora que eu falei De Barreto E Barreto na batalha Só foi, só foi Boa! 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 Maneiro, 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 maneiro! Bora! Boa! 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 Boa, lara, lara. Vamos fazer o seguinte, vamos ser coerente pra não virar de punto. Tem a Samara da história do poço, tem a Samara deitada e da sede. Mas existe várias formas de morte, tem a Samara de cima do prédio. Em que momento que eu for dei o assunto? Se você falar de pão, eu vou falar da manteiga, vou falar faca e presunto. O assunto não era o prédio, falei caixa d'água, sou inteligente. Agora eu vi meu mestre tremendo, eu aluguei uma pena somente. Mano, barrito espirado amassou o JP, mano. Insano demais. Bora. JP vs. Guri. Bora, bora. Boa. Ah. Realmente o seu coração, você é um countergast. Porque pra escrever suas letras eu chamo Ghostwriter. É o que faço com a rima. Eu trouxe esse motivo. Quem é de um escuro, o fantasma dentro dos gris. Ghostwriter é o link que tem um fantasma na preta. Aquele que o MC não sabe, escreve sua letra. Meu Ghostwriter é o Aider. Entenda minha receita, mas eu só quero um fantasma. Mostra minha olhada, que nem feita. Maneiro, maneiro, maneiro. Maneiro, maneiro, maneiro. Maneiro, maneiro, maneiro. Maneiro, maneiro, maneiro. Maneiro, maneiro. Maneiro, maneiro. Maneiro, maneiro. Maneiro, maneiro. Maneiro, 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 maneiro. Maneiro, maneiro. Maneiro, maneiro. Maneiro, maneiro, maneiro. 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 Maneiro, maneiro, maneiro.